O Edmundo bate direto, responde Edilson. O Edmundo colocou uma grande defesa, tirou de lá, vai partir o Vasco, não tem impedimento não, saiu na boa Edmundo, saiu também o goleiro, olha o gol aberto. Safa-se o Curitiba. Seria pro Evair, Rogério Pratiati, veio de trás, ganhou a parada, invadiu a área, bateu, cruzado, estava lá Carlos Germano, bem colocado pra pegar. Veja outra vez, a chegada do Rogério. Vai girando ali o Kleber, protegendo, abrindo para Guilherme, ele olha pra área, fica apenas ameaçando cruzar, ensaia a finta agora. Pra lá, pra cá, bola pro Kleber, que foi puxado, levou a falta de vencida pra batida e gol! É do Curitiba! Veja como ele é puxado pelo Luizinho, leva a falta de vencida, limpa pra bater forte de esquerda, o Germano cai, ela passa por ele, toca na trave e morre na rede, mas caindo. Que mora, com certeza, deve ter um ninho aqui no Couto Pereira, insiste em ficar ali na zona da grande área. Olha aí a complicação, olha o gol, Edmundo bateu, tá lá! Furada, furada do goleiro Edilson! E o gol do Vasco da Gama! Aos 35 do segundo tempo, Edmundo faz o décimo nono gol dele no Campeonato Brasileiro e faz a festa da galera do Vasco! Edmundo, foi a primeira jogada dele, Edmundo, ele pareceu impedido, bandeira não marcou, ele chega sozinho, tirou do Edilson, patinou, mas agora vai, tá lá! Gol do Vasco, Edmundo! 3x1 aos 40 minutos do segundo tempo! Tá aí, ó, a repetição do lance, o Edmundo sai do seu próprio campo!